Eu não estou gostando de nada disso, porque já era pra ter voltado. Até que o fim basta aqui. Por que demorou tanto? As coisas saíram um pouco do controle, minha rainha. O que quer dizer? Que as coisas saíram um pouco do controle. Onde eles estão? O que você fez, Balakia? Crianças, venham. A festa acabou. Ordeno a todos que deixem a sala do trono. Soberano, se me permite. Deseja notícias do seu pai, suponho. Sim, e do meu marido. Eles não deveriam ter voltado com o senhor. Geto pediu licença pra se recolher. Já está em seus aposentos, descansando. E meu marido, senhor? Esse também não volta mais à sala do trono. Aliás, como eu disse, a festa acabou. Estranho. Não é do feitio dele sair sem se despedir. Todos vocês percorreram uma grande distância até aqui? Fizeram uma viagem cansativa. Seu pai é um homem de idade. Eu não entendo por que o espanto. Minha querida, não há motivos pra se preocupar. Tânia, acompanhe a moça e as crianças até o arém. Sim, senhora. Vamos? Bela mulher, essa sua conterrânea. Você não me parece preocupado bastante, meu marido. O que está feito, Helda? Está feito? Não vê que estamos perdidos. Quando Tau e Bril subir, ele virá atrás de nós. Senhora! Tem certeza de que está melhor. Betânia! Onde você estava? Eu fui até o jardim respirar um pouco. Onde está nosso pai, Menahim? Não sei. Saíram pra conversar com o rei e não voltaram. Como não voltaram? Também achamos estranho. Nem deram boa noite. Não precisam se preocupar. Com certeza já estou nos seus aposentos e vocês deveriam fazer o mesmo. Vamos? Vamos? Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos.